Programa ricardoorlandini.net Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net aqui no BATV Canais 20, 520 da NET Claro RS Vale dos Sinos, Rio Guaiana, é o 26, 526 e agora em mais 27 cidades o Pedro Paulo Sapeixoto, meu amigo lá do tempo da Guaíba, do Correio do Povo. Tudo bem, Pepe? Tudo ótimo, tranquilo E tu tá no exterior, não é? Onde é que tu tá? Tu tá no exterior Eu tô aqui, em Beverly Hills Na parte externa de Beverly Hills É isso mesmo Ah, não, Tchernan, vou te contar É demais, né? Pedro Paulo Sapeixoto, administrador de empresas meu colega Pepe também é consultor de empresas e professor Eu acho que a primeira coisa a gente tem que valorizar os mestres, né? Não é só o mestre é todos os mestres O primeiro título de uma pessoa que ele tem é professor Ele pode ser qualquer outra coisa mas ele é professor Ah, mas ele é isso Não, ele é professor Esse é o título mais importante É o cara que tem conhecimento e passa esse conhecimento para os outros Forma as outras pessoas Eu acho que é a coisa mais linda do mundo É a profissão mais importante da humanidade tá? É o professor Meu ponto de vista Tô errado, Pepe? Não, certamente O próprio japonês eles têm aquele ditado eles se curvam eles se curvam para os professores Na realidade, assim a grande referência o chinês também eles têm essa preocupação em quem passa a informação E esse papel do professor ele tá cada vez mais sendo transformado porque ele não é o que sabe tudo é o que ajuda as pessoas a desenvolver a se desenvolverem mentalmente né? Para o aprendizado né? Essa é uma grande mudança que ele detém realmente o conhecimento as ferramentas e que auxiliam a outras pessoas a terem conhecimento e a se formarem mas é realmente eu sou um eufórico pela educação trabalho já há quase 40 anos lecionando iniciei no Mobral né? com 15 anos de idade para ver o meu amor pela educação e atualmente né? ministro né? da faculdade São Judas no curso de administração e contábeis né? as disciplinas das áreas de formação para o bacharelado de administração e contábeis o pessoal tu falou de Mobral aí traduz para o português para quem não sabe o que é o Mobral é verdade né? o Mobral foi um programa maravilhoso pois é o pessoal não gosta de dizer mas da época da ditadura militar movimento brasileiro de alfabetização eu tinha 15 anos de idade morava ainda no Rio de Janeiro e era um programa que envolveu toda a área da Secretaria de Educação Ministério da Educação onde a gente levava a alfabetização as pessoas que não tinham né? em todo o Brasil foi um movimento muito importante muito interessante e eu trabalhei durante quatro anos nesse movimento até os meus 19 anos formando pessoas né? alfabetizando e eu vi ali já sou filho de professor e a minha veia realmente já era focada na área da educação e pela própria euforia né? da educação em si fiz uma carreira né? como executivo paralelamente ministrando sempre aulas e sou um eterno entusiasta em formar pessoas em estar com os alunos e a grande maioria são jovens e isso nos mantém bastante né? ativos ainda no envolvimento das coisas que acontecem com o país mesmo chegando agora aos 60 mas o Pepe e ao fundo os latidos dos cães e os passarinhos aí de Beverly Hills isso mesmo mas o Pepe está lá na minha praia maravilhosa que eu tive momentos da minha vida muito queridos né? na rua canais 20 520 da NET Claro RS 26 e 526 no Vale dos Sinos Uruguaiana mais 27 cidades entrando na nossa grade de programação Alegrete Arroio do Meio Cachoeira do Sul Charqueadas Dois Irmãos Eldorado do Sul Encantado Estrela olha ali Estrela Rocaçalhes Guaíba Igrejinha Ijuí Imbé Ivoti Marau Montenegro Osório Panambi Parobé Santa Cruz do Sul Santa Rosa Alô Santa Rosa Alô Santo Ângelo São Lourenço do Sul Taquara Torres Tramandaí Três Coroas e Venâncio Ales 29 aliás 27 novos municípios entrando na grade do Batevê começaram agora no início desse mês de agosto Pepe é uma maravilha né? Fantástico essa expansão eu participei sabe que trabalhei na NET muito tempo também né? Fui um dos que participei da implantação da NET no Rio Grande do Sul era um antigo canal 20 e agora é o Bá e eu vejo uma expansão e uma oportunidade né? De ter uma uma programação direcionada a essas cidades cada vez mais acho que se está falando diretamente né? Com essas cidades em si a oportunidade inclusive de terem patrocinadores e pessoas que possam anunciar nos diversos programas do Bá canal né? e acho que isso abre um universo muito interessante da informação e da própria publicidade que pode ser veiculada nesses canais parabéns a Rede Bá né? O grupo aí que desenvolve né? A pessoa acho que 200 né? 200 do Zinskia né? Isso do geral do Bá Esse grande amigo sem dúvida e a todos os programas que estão hoje sendo disponibilizados através desse canal e ele é um canal feito à la carte né? Ele direciona a comunidade e também a programação daquela região especificamente parabéns muito interessante saber dessa expansão O bem legal no Bá nós estamos falando aí esses 27 novos municípios que você aí que está num desses municípios em outros já cobertos pelo Bá TV o seu negócio você pode ter um programa de televisão diferente de fazer pura e simplesmente publicidade pode ter um programa da sua comunidade da sua cidade da sua região né? E é um negócio muito bacana de se ter né? O PP tu tem um programa que atenda lá vamos lá pegar o pessoal de Alegrete lá vamos fazer um programa aqui pô faça um programa com notícias com entrevistas com as personalidades das cidades se quer ser só regional pode ser regional mas pode ser todo o estado né? coberto em praticamente 60 municípios do estado onde tem a NET claro eu ainda chamo ainda reforço a NET porque é uma marca forte a NET né? e a Claro né? naturalmente na Claro TV agora né? mas o PP isso é um negócio muito bacana de se ter né? ter programas regionalizados que permitem E o bem interessante Ricardo te cortando mas acho que é muito importante o custo é muito reduzido suponhamos que eu tenha um produto que ele é regional ou uma loja ou uma empresa o custo que eu tenho na minha região ele é muito menor do que eu tenha que veicular né? numa rede maior onde abrange todo o estado e na realidade eu quero né? só atingir um público menor então acho que oportuniza né? nesses canais regionalizados que você tem um custo muito mais baixo é a mesma coisa do jornal né? nós tínhamos um Correio do Povo a Zero Hora que eles tinham aqueles encartes das regiões então só era cobrado um custo muito menor do que aquele que era veiculado a nível estadual então a gente vê a proporcionalidade até de custo porque a informação é o grande canal né? como é que eu fico sabendo de um produto? e a TV né? a gente sabe que tem hoje as mídias alternativas digitais mas ainda é e ela atinge uma massa de pessoas com um pouco mais de idade ou pessoas que não tem tanto acesso a tecnologia simplesmente ligar o canal de televisão e dar informação então acho que nossa acho que cada vez mais é um espaço que ganha o Rio Grande do Sul e ganham essas cidades todas que estão hoje né? sendo já disponibilizados o canal bar eu acho que é uma relação de custo-benefício fantástico e parabéns dos pares dentro dessa programação da Rede Bar maravilha assim o PP eu acho que uma coisa interessante também pega o teu caso aí tu tá no Imbé dá pra ter um programa da cidade da região do litoral aí em Imbé por um custo acessível né? tu tem as notícias que não interessam pra Rede Globo não interessa pro SBT não interessa pra Bandeirantes não interessa até pras outras guerras como Pampa e Record né? porque é uma coisa muito peculiar do Imbé tá? mas tu pode ter um programa de empresas negócios do Imbé né? ir pra região e tá dando mídia pra onde quer tem uma cobertura muito boa no litoral o Batev que foi onde começou né? em Capão Novo né? a NET a NET começou em Capão Novo tu é desse tempo né? e é um negócio muito bacana de se ter uma grande oportunidade de negócio tá? porque tu pode divulgar a sua região alô prefeitos do litoral alô prefeitos do estado isso é um negócio bacana incentive seus empresários apoie seus empresários em divulgar a sua região de uma maneira diferenciada e constante você tem um espaço na televisão é muito legal mas a UPP o nosso tema hoje eu gostaria de ver contigo uma coisa que se chama atendimento atendimento e o atendimento é muito importante eu conto uma história que me falaram lá nos Estados Unidos né? qual é a diferença entre Deus e o cliente? você sabe qual é a diferença entre Deus e o cliente? é simples Deus perdoa o cliente jamais um cliente bem atendido talvez existe uma grande possibilidade de falar para o PP para os outros amigos dele falar para o João para a Maria legal fui atendido lá bem no restaurante tal na loja tal no posto de gasolina tal na oficina tal o cara é honesto o cara é bacana os caras são legais o cara me atende muito bem eu chego lá no restaurante ele já vê um lugar para eu sentar ou já vem me atender e diz olha está lotado mas eu vou te priorizar isso é legal agora um cliente mal atendido ele chega no seu WhatsApp de pá fui no restaurante hoje tal e pá detona ele vai no Facebook bota vai no reclame aqui bota e daí o seu Orlandini o seu Ricardo Orlandini vai no supermercado Zafri num domingo desse e está comprando umas frutas e uma pessoa um funcionário cruzando pela frente e costas Orlandini nem aí e eu tentando pegar as maçãs tentando pegar as maçãs e o cara chega para menina que faz a pesagem e diz assim ah mas esses clientes são chatos eles vêm esculhambam tudo toda hora aqui e eu tenho que vir arrumar as frutas bem bravo aí eu pesei minhas coisas e disse para a menina lá no Zafari Bourbon Avenida de Piranga tá eu disse para a menina você sabe quem é que paga o seu salário não é o Zafari quem paga o seu salário é o cliente e fui embora e aí Pepe bom isso essa história do Zafari ele é um reflexo acho que bem interessante para a gente entender o que é realmente o padrão de atendimento ele pode ser definido como um modelo de referência para balizar todas as ações de atendimento de uma empresa em outras palavras ele representa a forma de como queremos que todos os funcionários atendam os seus clientes um exemplo do Zafari por exemplo quanto o Zafari investiu em funcionários em treinamento capacitação para que tivesse uma equipe preparada e ocorre que um funcionário talvez cansado despreparado não tenha isso no DNA atendimento passa a ser né a gente hoje tem uma vitrine muito grande por estarmos na loja por estarmos com a marca presente por estarmos dentro de um estabelecimento ou até no virtual hoje nós temos uma importante ferramenta que é o que tu acabaste de dizer todos os dados e informações que cheguem ao consumidor o cliente e toda a experiência vivenciada né positiva ela é totalmente multiplicada mas a negativa ela é seis vezes mais cientificamente provado disseminada então se eu tive em o teu caso tu tivesse um atendimento descortês ou ouviu alguma coisa desagradável isso multiplica e cria uma imagem negativa da instituição do local que tu estás da empresa e na realidade quem são os responsáveis os disseminadores da informação os funcionários o grande sonho de qualquer empresa é ter todos os teus funcionários né trabalhando como se fossem os próprios donos da instituição agora vamos analisar será que essa empresa não estou especificamente falando de um supermercado ou a minha experiência né eu comentei anteriormente eu só quero te interromper e dizer uma coisa e dizer aqui para o Zafre olha eu compro do Zafre desde que eu me conheço foi a primeira vez mas basta um um só para gerar um problema então essa crítica eu estou fazendo uma crítica construtiva para o Zafre que é importante para o Zafre e para todos que atendem que tem que estar sempre dizendo funcionário quem paga o teu salário não é o Zafre não é o patrão quem paga o salário é o cliente gente quem vem aqui consumir e manter o empreendimento é o cliente então tratem o cliente se tu não está bem então não vai trabalhar e muitas vezes a própria instituição não está acompanhando ou está faltando alguma coisa né na realidade eu digo a grande preocupação das empresas é em treinar e capacitar essa sua equipe e às vezes um funcionário com mau atendimento ou uma palavra errada naquele momento ele macula a imagem dessa empresa Zafre é referência de atendimento é referência de até economizar e comprar bem não é questão nem de valor todos os ganhos que nós temos dentro da rede de Zafre do bom atendimento do estacionamento da qualidade do produto da cortesia do funcionário ele acaba sendo maculado às vezes por um mau atendimento de um funcionário eu te comentei eu era cliente vivo há 23 anos e cheguei com uma informação porque tinha uma promoção de uma outra companhia e eu disse bom eu quero fazer a portabilidade cheguei na agência a moça me disse o senhor vai direto a outra empresa e só dá o número do seu telefone que é feita a portabilidade e eu fiquei imaginando quantos anos a antiga CRT celular depois passou para mim mesmo para te fidelizar né mas quantos anos eles investiram em ter aquele cliente e de uma hora para outra um funcionário me mandou embora pode vai para lá faz a portabilidade então a questão do atendimento ela é acho que é um não é um problema ela é muito 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 importante porque é um ponto que você traz e fideliza o cliente a conquista de um cliente ela tem um custo elevado agora a reconquista daquele cliente que sai insatisfeito ela é seis vezes maior né você conquistar um cliente tem um custo agora reconquistar refazer essa imagem isso é muito importante eu acho que atendimento é a prioridade tanto no presencial quanto no digital no FII né agora falam até do FIDITAL né que é o físico e digital no atendimento telefônico ou seja existe uma preocupação muito grande na qualidade do serviço que ele é prestado tem uma série de coisas quando você pensa no físico né a linguagem do corpo o corpo fala né os gestos o olhar a aparência pessoal a higiene a maneira de vestir a mensagem verbal o tom de voz estilos de comunicação o emotivo o diretivo o reflexivo entender efetivamente o que aquele cliente está recebendo de informação então acho que tem algumas linguagens né que são né a apresentação extremamente importante a expressão facial né a aparência pessoal são pontos que hoje as pessoas até não se dão muito né muita conta de que eu tenho que pelo telefone eu tenho que acordar bem eu tenho que estar descansado eu tenho que ter seis horas de sono oito horas né eu tenho que ver se tem alguém né as conversas paralelas né pelo atendimento do telefone outro dia eu atendi uma ligação e a moça mastigava chiclete maravilhoso mas o PP nós vamos ter que fazer aqui um rápido intervalo no programa Ricardo Orlandino que você assiste no BATV canais 20 520 da NETClaro RS no Vale do Sino de Uruguai na 26 526 nas nossas redes sociais e no streaming do BATV nós já voltamos camarões frutos do mar filés tudo com o toque da melhor experiência gastronômica teleentrega 3105 6767 Chihuahua o sabor tradicional na mesa da sua casa estamos de volta com o programa Ricardo Orlandino de Ponto Net aqui no BATV canais 20 520 da NETClaro RS Vale do Sino do Uruguai 26 526 e agora com 27 novas cidades entrando na nossa grade o nosso convidado é o Pedro Paulo Sapechotto consultor de empresas administrador de empresas e principalmente professor nós estamos fazendo atendimento eu vou falar mais uma agora de restaurante fui outro dia no restaurante estava jantando no restaurante e pedi a sobremesa disseram só tem isso não tem sorvete não tem isso não tem não tem aí na saída a proprietária disse e aí o que acharam olha muito bom eu venho aqui há muitos anos só a comida estava muito boa só que eu sinto falta de ter uma sobremesa né nós queríamos comer uma sobremesa pelo menos um sorvete resposta da proprietária atenção se eu quisesse abrir uma sorveteria eu abria quando é que eu vou voltar lá bebendo essa é a grande preocupação né e as empresas cada vez mais elas têm que se profissionalizar né quem é a sua majestade é o cliente quem manda hoje no mercado é o consumidor se eu não estou sendo bem atendido num lugar eu vou a outro a gente tem N opções principalmente com a sofisticação que a gente tá houve né o pós pandemia quem tá hoje sobreviveu quem sobreviveu tá se reinventando e atendendo mais ainda ao consumidor né então se eu tenho um serviço que é um restaurante e o cliente tá pedindo né uma sobremesa posso não ter uma uma variedade mas tem várias opções até terceirizadas internamente né ou alguém que eu não conheço qual o restaurante específico mas vamos ouvir olha acato a sua sugestão eu agradeço e a partir de agora sei lá eu vou fazer algumas outras ter um sorvete ou eu vou ter umas sobremesas né congeladas alguma coisa pra que eu possa atender e saber que esse cliente quando sentir a necessidade de um produto ele sabe olha senhor Randinho se eu pode voltar aqui da próxima vez vai ter uma sobremesa é é é pensar é tratar o consumidor com a devida importância as oportunidades de mercado elas existem pra que você possa entender né efetivamente o que esse mercado tá te pedindo né foi redundante a fala mas na realidade é assim se o consumidor tem desejo de um determinado produto o que eu não vou oferecer com certeza o Ricardo Orlandini vai a um outro restaurante onde tem esse serviço completo sem dúvida eu tenho alguns restaurantes né que eu gosto e frequento e um deles é até o Walter né é um restaurante tradicional Walter Maravilhoso e lá eles não tem uma opção grande mas eles tem né sorvete a filha da dona ela chegou eu comentei com ela ela começou a fazer negrinhos branquinhos outras opções mas atenderam ao consumidor esse exemplo que trouxesse foi muito pontual porque eles tem sorvete eles não tem um vasto a comida é deliciosa mas não tem um vasto item de sobremesa mas eles atendem se quer comer um doce quer alguma coisa é a ideia e eu ainda disse olha tem que botar um café né as pessoas aqui não colocaram ainda mas é uma sugestão mas acho que esta preocupação né de atender ao cliente é um uma condição sine qua non para que você tenha sucesso no seu empreendimento Pepe uma última que eu vou te contar muitos anos atrás eu estava em Camazeiras cheguei lá com a minha família descemos do carro uma família relativamente grande um monte de filhos chegamos no restaurante sentamos e pedimos um refrigerante daí o garçom disse bah esse refrigerante não tem aqui daí as crianças tá mas a gente quer tomar coca-cola né queremos tomar coca-cola e daí tá bom vamos lá no outro eu disse pá mas quando eu disse vamos lá no outro veio correndo o proprietário saiu do caixa não 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 o senhor fica aí fulano vai ali no armazém e compra coca-cola pra eles a resposta do cliente tá aí né e a do proprietário isso é pensar sempre que eu vou a Camazeiras até hoje eu vou naquele restaurante ele pensou olha a imagem que fica quer dizer eu digo tanto o produto quanto a marca quanto a referência de que a gente tem de uma empresa onde a gente é bem tratado a gente volta a memória afetiva é algo importante o comportamento do consumidor estuda em profundidade quais são as reações que nós temos de experiências positivas o marketing experiencial fala vivências bem acarinhadas no interior do consumidor elas criam um vínculo que independente da marca aliás ela cria o vínculo até da marca mas independente do que ele já tenha vivenciado tu crias uma relação muito interessante com aquela empresa com aquele produto com aquele serviço essa memória ela é familiar visto que as nossas experiências de novos produtos são recomendadas por alguém ou experienciadas por nós em algum lugar ou alguma vivência como tu bem colocasse aí nessa situação do restaurante maravilha Pepe muito obrigado Pedro Paulo Sapechotto nosso professor administrador de empresas e consultor obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no programa ricardoorlandini.net eu que agradeço um abraço a todos e até o próximo contato nosso esse foi Pedro Paulo Sapechotto o PP aqui no programa ricardoorlandini.net que você assiste no Pá TV canais 20 e 520 da NET é claro RS 26 e 526 é no Vale dos Sinos de Uruguaiana agora mais 27 cidades 7 municípios entraram na nossa grade de programação chegando a quase 60 o número de municípios cobertos com o nosso sinal do estado do Rio Grande do Sul nas redes sociais e no streaming do Pá TV até um próximo programa o restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre camarões bacalhau congro salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica junto com carta de vinhos diferenciada Avenida Teixeira Mendes 1216 ela entrega 3105 6767 Chihuahua o sabor tradicional na mesa da sua casa Música 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 Obrigado.